E aí galera, beleza? Capezé na área! Sejam todos muito bem-vindos de volta a Baldur's Gate 3. Sejam todos muito bem-vindos de volta a sua série predileta de detonado de Baldur's Gate 3. Estamos aqui com o nosso bardo do mal. Estamos aqui, depois de tomar um dano absurdo de um sapo chechelento, vou usar essa canção do descanso para ver se a gente evita ter que ir para o acampamento dormir. Vamos ver. Pronto, está todo mundo zero bala ou mais ou menos isso. E aí já chega deixando aquele aduque no like, se inscrevendo no canal, etc. E a gente segue junto. Aliás, eu preciso pegar o loot desse sapo, né? Eu esqueci até de pegar o loot. Tomara que esse sapo tenha um loot. Não deve ter nada. Ele devia ser alguém, velho. Só que eu queria que ele tivesse me ouvido. Eu tentei falar com ele, eu devia ter usado a magia de falar com animais. Ao invés de ter simplesmente... Deixa eu chegar ali com ela na frente. Ao invés de ter simplesmente tentado adestrar animais. Só verificando se não tem armadilhas. Isso aqui passa para você, que você é o cara que flash. Quando a gente chegar a pegar um bicho difícil, a gente usa as flechas de alto nível. Fora isso. Vamos ver aqui, não tem nada. Esse outro cachote não tem nada. E vamos falar então com a... A dona da casa. Voltar por aqui. Para evitar de ter alguma outra armadilha louca aqui no meio. Eu não sei se eu já falei para vocês se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, acionarem o sininho, etc. Mas eu não falei para falar de novo. Vamos. Pilha de ossos. Vamos chegar na porta ali. Eu não sei se eu vou querer lutar com essa mulher não, cara. Eu vou tentar fazer ela ser minha amiga. Casa de chá corrompida. Olha a irmã dos caras. Eu não quero que o chá corrompida naquela panela, garota. Ameia Ethel, por favor. Uma outra peça e esse pão vai voltar para dizer oi. Não faça eu pegar a espuma de arroz. Você está comendo por duas. Ih, ela está com um boneco. Eu vou pedir desculpa porque você é... Você é do mal que nem eu. Essa é a Meirina, tem mais notícias para ela. Tinha Ethel matou seus irmãos ou não? Eu quero pedir desculpa para a bruxa. Eu quero a ajuda da bruxa. Eu sou do mal. Se eu fosse o paladino, eu estava tentando salvar ela. Como você sabe que ela sabe de tudo? Um diabo se ofereceu para removê-lo. Pois eu nem lembrava que tinha aquele diabo lá. Cintia, esse maradito paradito para mim, depende do preço. Bem, isso depende do trabalho. A removê-lo de um parasita não é um pequeno fete. Mas eu gosto de você, Petal. Então, eu vou pedir apenas algo pequeno. Você quer um dos meus olhos por quê? Cacete, minha visão será afetada. E agora, galera? Bom, eu sei que na outra playthrough que eu estou fazendo em live, que tem aí no canal também, eu certamente vou querer tentar matar essa bruxa. Porque eu sou um paladino muito bonzinho, apesar de ser um meio orque estranhíssimo. Então, eu acho que é uma oportunidade para eu ver o que acontece. Vai! Que legal! Um momento e ela precisa de suas realidades para isso. Cacete. Muito melhor. Essa pele humana é forte, restrição. Quer dizer que os irmãos tinham razão, você é uma bruxa, tá de sacanagem, eu não sabia. O que é você? Eu acho mais legal isso aqui. Vamos matar ela, a vontade de matar ela é muito grande. Não, você pega o de esquerdo. Eu acho que não vai dar certo em nada, ai meu deus. Mas pelo menos a gente vê o que acontece. Agora, isso não foi tão ruim, foi? Verifica se o olho ainda está no lugar. Essa cor liga a você. Não. Se você quiser tentáculos para uma espalha, fique absolutamente ainda. Eu cortei um desses burros antes, mas... É um pouco complicado. Agora eu estou cego no olho esquerdo. Agora eu estou cego no olho esquerdo. Meu irmão, tu acabou de arrancar meu olho para isso. Como assim, adútero? Como assim, adútero? E meu olho desgraçado? O que é isso? Eu cortei a minha cabeça do barriga. Não é minha culpa que o Rigleto tentei por uma espalha. Eu não quero nada a você. Eu não quero nada a você, nem aquela espalha no seu cérebro. Tu furou meu olho. Tu furou meu olho. Eu vou te matar por isso. Mas por que eu negarei o seu prazer? Mas deixe-me não ser dito que a Auntie Eccle não honra a sua morta. Aqui, é para você arrumar a sua morte. Agora eu sou um segueta. Incapaz de realizar acertos críticos? Incapaz de acertar acertos críticos? Que lixo! Não! Cadê o negócio que ela me deu aqui? Ela me deu um negócio aqui, cadê? Deixa eu ver. Cara, eu vou ter que matar ela. Cadê ela? Ela fugiu. Cara, que raiva! Bom, pelo menos eu vou fazer a limpa na casa dela. Se ela voltar, eu mato. Caralho! Que desgracenta! É, velho. Nunca confie numa bruxa. Claro que eu sabia que não era para confiar. Estava doido para matar ela. Mas eu queria ver o que acontecia. que realmente é uma merda. Vontade de dar load e voltar para a última partida, para o último save gigante. Mas... Vamos lutear o resto da casa aqui. Tem mais um pão, não sei o que. Cara, fiquei muito brabo agora, velho. Isso aqui de não poder acerto crítico. Pô, é muito vacilo. Mais poção. Para você ter alguma coisa. E agora a gente... Deixa eu ver. Casa de chá. Bom, tem a saída para o outro lado. Vamos tentar sair para o outro lado aqui. Que que é isso? Barreira Arcana. Tira a mãozinha docinha. Cara, eu quero matar essa bruxa, velho. Arrancou meu olho. E nem para me curar. Ficar para sempre com essa porcaria de pagar o preço. Bem que o cara avisou. Se você for estúpido o suficiente para pagar o preço. Bom, o teste de percepção tem que ser com ela na frente. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Não. Bom, vamos voltar e tentar falar de novo com o... O cara, será que a gente mata ele para evitar que o Asterion seja atacado? Acho que pode ser uma ideia. O que vocês acham? Vamos lá tentar falar com ele de volta. Opa, aqui tem outro poço aqui, bem na saída da casa dela. Aqui é a entrada, por onde a gente foi. E tem outro poço. Não, peraí. Beber a água do poço. Eu também não sou tão burro, né? Eu também não sou tão burro. Deixa eu ver se vai você aqui. Bom, já que eu sou burro, vai para você aprender a ser burro. Vai lá e bebe a água do poço. Vai lá, quero ver. Isso. Bebe aí. Os dois aprovam. Caramba. Não é que ajudou? 10 de vida máxima até o próximo descanso longo. Bom, a gente pode ficar vindo aqui de vez em quando, hein? Vamos lá matar esse cara. Eu não vou deixar ele caçar o Asterion, não. Vou falar com ele aqui, ó. Esse que você está caçando é meu companheiro Asterion. Ah, bem. O cara encontrá-lo vai embora. O ataco. Eu sou do mal, meu irmão. Foda-se. Foda-se. Vamos salvar o Asterion aqui. Caralho! Caralho! Caralho, já bigodou? Já bigodou geral, parceiro. Caralho! Não foi uma boa ideia. O alvo deve ser de metal. Vou reviver o Asterion. O Asterion, não. O Gale. E... O que mais que a gente pode aprontar aqui? Nuvem de adagas. Agora tu puxa pro lado. Não deixa mais ele atacar em vocês concentrados, não. Você avança. Você... Se cura. E você mandou um ataque nele. Boa! 13 de dano. Gostei. Pega isso e fica aqui. Você não vai chegar lá junto, que você não é trouxa, né? Você pode usar esse fôlego extra aqui. Você pode... Ataque de desarme. Errou. Mas vamos usar outra ação dela. Outro ataque de desarme. Caceta! E você, fi? Você vai pro lado. Segura. E vai mais pro lado. Sei lá. Tomou dano. Saiu da nuvem de adagas. Atacou de novo. O Gale. Vamos enredar projéteis. Pronto. Consegui... De leve ali. Diminuiu o dano dele. Mas cara, o dano dele é muito absurdo. Vou usar um Hold Person nele. Paralisou. Maravilha. Maravilha. Agora dá pra todo mundo se curar na paz. Encerra o turno. Você se cura. São dois turnos que ele fica assim, não é isso? Dez turnos? Melhor ainda. Você cura ele. Encerra o turno. Você... Vai ficar aqui perto. Do ladinho. Vai ser você que vai acabar com a brincadeira aí da paralisia dele já já. Você... Toma mais uma poção. Se prepara aqui. Encerra o turno. Paralisia continua. Mais uma fura nele. Maravilha. Zero bala. Bom, a gente consegue atacar tudo. Os quatro... Se eu atacar agora, os quatro atacam ele. Então é isso que eu vou fazer. Você deve estar se concentrando em outra magia pra consular isso. Estou concentrado em outra magia. Toma, desgraçado! Toma! Rá! Tu acha que é assim que a esculhambação é essa, rapaz? Tá achando que é assim? Vai me atacar assim? Um flagelo de monstros. Um D10 mais 4. Só que essa... É, parece que eu... Não, não. Não tem proficiência. Não tem proficiência. Vamos fazer o seguinte agora. Rapidinho aqui. Eu preciso... Pegar umas poções de cura e passar pra galera aqui, ó. Não! Droga! Separar. Três. Três pra ele. Separar. Gastei uma toa. Bem que eu posso fazer mais se eu precisar. Agora ela tem cinco. Ele tem cinco. Ela tem... Três. Seis. Oito. Ela tem oito. Tá de boa. Vamos continuar andando, galera. Agora a gente matou esse cara. Como é que estamos aqui pra passar de level? Estamos até chegando. Nossa, faltou 800 XP pra passar de level. Vamos dar uma olhada na mochila dele agora. Um ourinho, uns alhos. Cara, isso aqui foi muito mais tenso esse sul aqui do que eu imaginava que ia ser. Agora... Pra onde resta a gente ir? Aqui é fechado. Aqui é fechado. Aqui a gente já foi tudo. Só resta a gente seguir na passagem da montanha, na direção aqui do criador Gityank. Eu já tinha encontrado o criador Gityank. Como assim? Ah, não. Eu tinha encontrado os caras aqui. A gente tem que avançar até aqui. Entendi. Então a gente vai se ver lá. Eu vou... Eu vou pular pra lá e a gente já se vê. Aí, galera. Indo ali pra cima eu encontrei mais um baú aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde fica. Ao norte da Vila Arruinada. Um pouquinho antes dessa... Dessa ponte que tem que pular de um lado pro outro, ó. Indo pro norte. Aqui, ó. Umas orelhas de hiena. Ferramenta de ladrão. Dinheirinho. Melhor do que nada. Continuamos agora indo... Pra cá. Chegamos aqui naquela área onde a gente... Viu os Gityank lá embaixo ali. Tem um pedaço pular de cá. Não sei se dá pra pular. Deixa eu andar até a beiradinha. Talvez... Ela consiga. Ela consegue. Vamos ver o que que tem aqui. Vamos ver. Só elas e os dois conseguiram pular. Uma toca. Uma toca. Opa. Opa. Poção de invisibilidade. Ferramentas de ladrão e uma graninha. Aqui não tem mais nada, aparentemente. Mas foi uma boa. E aqui a gente tá vendo acampamento Goblin de cima. Tá vendo? Tá vendo? Vamos voltar pra lá. Vamos seguir adiante. Aqui não dá mais pra cruzar. O dragão destruiu, pra quem lembra lá. Opa. Escudo de metal. Deixa eu ver aqui se esse escudo de metal aqui é melhor do que os outros. Não. Mas eu vou passar aqui pra elas carregarem. Quer mais alguma coisa pra... Aliás eu vou reorganizar isso aqui. Tô com muito peso. Tô vendo aqui que eu tô com muito peso. Mas vamos reorganizar. Fora do vídeo, claro. Beleza. Tudo reorganizado. Inclusive tô deixando isso aqui. Esses sacos. Que estavam sobrando. Se eu não me engano são dos personagens que nos abandonaram. Porque eu tomei umas atitudes meio estranhas aí durante o jogo. Vamos em frente. Placa de sinalização. Eu quero você. Você é o cara. Você vai na frente. Você vai na frente. Passagem da montanha. Termine seus assuntos na cabagem de mansar caso queira. A área que está prestes a entrar é extremamente difícil pra um grupo do meu nível. Não. Não quero. Não desejo então. Então vamos... Vamos dar mais uma olhada. Deve ter mais coisa pra fazer. Além das missões... Em si. Vamos dar uma escolhida aqui. Galera acabei voltando aqui pra casa da bruxa. Porque eu me dei conta de que tem uma missão ainda rolando. Ela desapareceu ladeira adentro. Se formos atrás dela talvez possamos achar a Mayrina. Será que a gente consegue... Entrar na lareira? Ahá! Ahá! Túnel coberto pela vegetação. Por que está tudo vermelho aqui? Porque eu vou me ferrar? Será que é isso? A lareira revelou uma passagem secreta abaixo da casa da Tia Ethel. Que leva um covil horripilante. Para! Para! Por favor! Vamos encarar essa tigracenta. Vambora! Algebeira! Algebeira! Caramba! Tem muito loot! E... É... É... Me diga onde está a Mayrina. Opa! Vamos... Vamos... Pegar tudo aqui, ó. Crânio, espelho de chão... Opa! O que é isso? Por favor! Por favor! Por favor! Tem um carinha ali... Espera! Espera! O que é esse lugar? Não... 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 É... É... Eita... Caldeirão deformado! Bom Retrato de família Ah, sem querer eu cliquei nele Bora Vamos luteando aqui Máscara dos Sussurros, tem um monte Vou pegar Lute a lute Iniciei uma conversa Vim a terra bruxa Vim a terra bruxa Screams de terror Piram o ar Você deixou eles entrar? Norte Isso é uma década para cada Você será minha por 30 anos Petal Tô falando sério Me deixa passar A bruxa será o melhor dos seus problemas se você não abrir Tem alguma outra forma de entrar? Irmão Irmão, eu vou matar a bruxa Tem mais um agora de bônus de intimidação por causa da falta do meu olho Ah, vou convencer pô Não é possível que eu tire 3 4? Ah não, dava mais 8 Então tá tranquilo, já convenci 100% Peraí, deixa eu pegar a outra máscara aqui Falar com o maluco, ver essa ampulheta Dá uma olhada nessa ampulheta Sorrir enquanto eles com sorte se lamourir Eu vejo isso, eu vejo o que vai vir Você percebe que há mágica no trabalho Algum tipo de ferro Uma ilusão Eu? Morto? 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 Eu só vejo o seu reflexo O que você tá vendo não é real Lies Lies Eu vejo Vejo o verdade Vejo a morte Vejo a morte Todo futuro Qual vai ser o meu futuro? Sempre perguntado Nunca foi bom Nunca foi visto Nunca foi Nunca... Deus Não me perdoe Oh, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Toda vez que você abre a boca dá mais vontade Não Não plugin Olá No Não 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 Não, eu estou desculpa! Não tem intenção de deixar isso acontecer. Espera! Espera! Ainda eu, mesmo depois de tudo. Stop! Stop! Meu filho, stop! Bom, não tem nada a fazer por esse cara. Não... 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 Um peixe que tentou roubar a minha mãe. Agora o bom... Não, por favor! Por favor! É, galera, agora a gente vai ter que encarar. Espera! Espera! Eu sinto o mais brilhante de vida de dentro da porta. Ué! Usar... Não dá... Era só passar? Não era, tipo, só passar? Ah, viu? Hahaha! Rodei a câmera... E pronto! Deu certo! Tenso, hein? Tenso, hein, galera! Bom, bora lá! Aqui dentro parece que está... A bruxa! Não, máscara do terror! Outro! Todo mundo se esconde! Todo mundo se esconde! Todo mundo se esconde! Todo mundo se esconde! O que faremos? Tem um... Máscara da servidão! Máscara da vingança! Máscara do remorso! Temos quatro para matar aqui dentro! Vou mandar devagarzinho para a direção do canto! Já vou mandar um raio... Uma... Pronto! Vambora! Começar já dando a cacetada em alguém! O inimigo foi surpreendido! Vamos de novo no mesmo! Errou! Scheisse! É... Recua! Recua! Você vai para trás! Encerra o turno! Você anda! E... Flechada nela! Entrando na batalha! Ok! Você! Pode matar aquela ali direto! Ou pode dar um dano bem bizarro nessa aqui! Demos um belo dano nessa! E quem falta? Leisel! Quero ver se você já dá o ataque! De pancada! Vai! Vai! Machuca essa aqui! Vai! Morreu! Foi para o saco! Boa! Turno a encerrar! Deixa eu ver! Um está aqui! Outro está lá longe! Vai flechar! Vou andar para perto dela! Se ela quiser me atacar! Se ela quiser me atacar, ela vai tomar o contra-ataque! Eu não tenho mais nada para fazer! Eu não tenho mais nada para fazer! Encerro o turno! Você também não tem mais nada para fazer! Um bregueio! Pode encerrar os dois turnos! Beleza, meu turno! Agora eu posso atacar de novo! Quem que a gente ataca? Essa aqui vai para o saco! Eu vou tentar atacar esse! Não é possível chegar até ali! Então eu vou tentar dar a volta! Vou flechar ela mesmo, já que é a única que eu consigo atirar! Foi para o saco! Boa! Você vai andar até a metade do caminho! Vai flechar esse cara! Boa! Isso aí! Eu não vou matar eles! Eu não vou matar eles! Você, Gale! Não vou gastar magia não! Os caras estão fracos! Não vai gastar magia não! Você vai dar a volta! Vai ficar aqui mais escondidinho! Você também! Você também! Só tem dois vivos! Esse e essa! Errou! Eu tinha que ter chegado mais perto! Achei que ela ia andar mais! Achei que ela ia andar mais! Dei mole! Vamos ver! Eu sei que você não quer machucar ninguém! Eu sei que você é uma pessoa que foi abandonada aí! Mas eu não quero nem saber! Eu não vou tomar dano! Eu não vou morrer por sua causa não! O XP é mais importante! Você consegue atacar direto? Não! Não há movimento suficiente! Então! Flecha daí mesmo! Boa! E agora tu anda pra cima do último ali! Gale pode ficar de boa aqui! Você também anda na direção do último e já dá uma flechada! Eu também vou andar nessa direção e vou dar uma flechada! Tá quase morrendo! Foi pro saco! Ah não! Não foi pro saco! Maldição do terror! Tudo bem! Dano pequeno! Nada demais! Eu acho que deve ser bem possível da gente conseguir resgatar essa galera! Se a gente estivesse jogando de bonzinho! De gente legal! Que não é o caso! Um dano! Um de dano! Pronto! Foi! Todo mundo morto! Olha lá! Máscara dos sussurros! Tá vendo? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Passar tudo para a nossa amiga carregar aqui! Essa aqui também tem alguma força! Algibeira Tem você aqui Bilhete apagado, deixa eu ler o bilhete apagado Deixa eu ler o bilhete apagado Cadê? Aqui Não use a máscara, não use a máscara Não use a máscara, não me baixar Não coma menos que ela esteja observando Não é sua amiga, ela não é da sua família Mentiras Não importa, matei todo mundo mesmo Matamos o João A Maria E todo o resto da galera Mais coisas pra você Coitadas das pessoas Mas elas tinham loot, né cara E aí quando a gente tem loot ali É difícil Vamos lá Vamos encarar a bruxa Vamos chegando Não é possível chegar até ali O que que é isso? Fumaça tóxica A gente vai ter que pular E evitar passar na fumaça tóxica, né? Evitar passar na fumaça tóxica seria bem inteligente Vamos ver se alguém vai ser burro Não, ninguém passou Vamos ver aqui Eita, aqui embaixo tem fumaça tóxica inevitável E pra cá também Qual será o melhor caminho? Já viu que o lar dela, né? É ali Deixa eu ver qual me parece o melhor caminho Acho que é aqui mesmo Vai descer aqui E vem por dentro Vambora Encara a fumaça, galera E sai correndo E sai correndo Eita Eita Vocês agora Um Brauma, vem Vem correndo Caceta É, a gente pode pular, né? Sr. Kpz Sua mula Pular por cima da fumaça Faz sentido Faz sentido Só que agora como é que a gente vai chegar lá? Será que a gente consegue? Cara, eu tô com muito pouca vida Não dá pra enfrentar velho assim Vamos pro acampamento Será que dá? Enquanto um integrante do grupo está numa área de perigo Será que sou eu? Aqui está Aqui está E aqui está E aqui está Espera aí, vou fazer assim G Como é que eu volto? Alto demais Não, deu, 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 deu Mas aqui foi por onde eu entrei Mas aqui foi por onde eu entrei Ou não Deixa eu ver se agora eu saí da zona de perigo Acho que eles é que estão na zona de perigo Teria que vir pelo canto e desarmar Mas quem que vai desarmar se não sou eu? Eu preciso dar um jeito de voltar pra lá Como é que eu vou subir ali? Como é que eu vou subir ali? Rapaz Posso vir por baixo Posso vir por baixo Tem um caminho aqui ó O problema é que eu não tenho percepção boa porque eu não tenho um olho Aqui ó A outra coisa A outra armadilha Eu sei que ela está ali mas o meu personagem não sabe Olha ela aqui, vamos pelo canto Cara, tomamos muito dano Vem por baixo Por que que eu não posso pular aqui direto? Tem que dar essa volta do louco aqui velho? Não, peraí Não faz sentido Não faz sentido Pronto Pronto Agora eu não lembro mais pra onde eu tenho que ir Ah! Ah não, aqui, 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 aqui Aqui Tem que vir pelo canto Com cuidado pra não tomar dano dali Aí a gente vem por aqui Sobe pra desarmar as coisas pra galera Eu sei que é aqui Eu sei que é aqui Desarmar Não consigo desarmar, desarmar rápido Por que que eu não vim por esse canto pra desarmar como eu pretendia? Será que desarma a fumaça tóxica também? Luto Desarmar Cancelar Tá doido que eu vou desarmar isso Vem Tomar uma poçãozinha aqui Agora vamos um de cada vez Um de cada vez, a senhora Desce Desce Senhor Aqui não há movimento suficiente Interno pro real Você Ah, é porque era uma... Um pulo especial dele, sei lá E você, querida? Eu acho que todos nós estamos na zona de perigo Eu acho que a parada é essa Eu acho que a parada é essa Agora a gente reúne todo mundo, vamos tentar ir pro acampamento É, essa é uma área de perigo... A área de perigo é vermelha, deve ser isso Bom, o que a gente vai ter que fazer é gastar um monte de poção de cura Um, dois Um, dois Você, fia Um, dois Você Um, um Você Um Beleza, tá aceitável agora Vem pra cá, todo mundo pra cá, todo mundo pra longe disso, longe da trap Deixa que eu desarmo Aqui é malha que eu não vou... Cinco eu consigo Com cinco eu consigo, tá bom Xuxa, xuxa E agora, pra onde a gente vai pra continuar o nosso caminho? Eu acho que é por aqui e a gente pula pra lá, é isso aí Pula pra lá, pra longe da fumaça Bem geral Boa Boa Ah, ah, como é que é o nome dela? Marilyn, Marilyn, Marianne, Marianne Sei lá o nome dela Morada Primeva Você vai na frente pra detectar as armadilhas, como tem armadilha essa praga dessa bruxa, parceiro Olha aqui ó, eu sei que tem armadilha aqui ó É, acho que todo mundo já suspeitava né Não, não, pera aí, cancelar, não é você não, é você fi Todo mundo já suspeitava Mais uma vez dificuldade... Cinco na verdade, né? Quatro pra cima Ok Chegamos, cadê a bruxa? Vem bruxa Vem bruxa Você arrancou meu olho e não me fez o que você prometeu Não vai não, que eu sou brabo É isso que eu quero, é Meirina, Meirina Beleza Você quer a garra tão mal Caraca, a menina vai... Eita Como assim irmã? Todas tem... Não, não, tem que matar só a principal Tem que matar só a principal, que é essa, tem que guardar que é essa Tem que guardar que é essa Enfeitiçar Pra não me atacar agora Pera aí É Não tem muito tempo mesmo Que que vamos fazer aqui? O ataque é todo na véia Eu podia tentar atacar uma água aqui, mas eu acho que não vai dar certo E... Pera aí Pera aí Você vai andar o máximo que der Que se dane Tá bom? Ela escorregou? Onde que ela foi parar? Ela sumiu Você passa passando e vamos pra cima dela Onde você quer que ela esteja Toma a poção Não Não temos mais magia Ah! E se eu chamar os ogros? Será que a gente... Porra... Eu acho que isso era o momento... Era o momento de usar Não sei se eles vão chegar Mas vamos usar? Será que eles vêm? Será que eles vêm? É... 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 Bom... O que dá pra fazer é dar uma flechada em alguém Que não é ela Essa não é ela E você querida, você vai curar... O KPZ Boa Boa E você... Cara, não tem muita opção Vai flechar mesmo Flecha ela, sei lá Impossível acertar Essa menininha é muito ruim no rolo Vamos ver Corre lá galera Corre lá e acerta as bicho Vou te esmagar Por favor esmaga as pessoas certas Que são essas aqui E isso Dá nela Não, você tá querendo atacar a Mayrina? Não fi Você tem que atacar Você tem que atacar o outro lá Opa Boa Uma foi pro saco Não existe Isso Beleza, você fi Você não tem muitas opções mais Pode usar o raio de gelo Ou você pode usar criar água aqui Vamos tentar ajudar isso Pronto Ajudou Ajudou Salvamos ela nesse sentido E agora tu mete o pé Tu mete o pé Você 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 vai pra cima dela e Taca-lhe pau Marquinho Pronto Não era ela também Isso Beleza, beleza Isso a gente sabia Falta uma, cadê a outra? Tá aqui Tem que acertar essa que tá faltando Que aí ela desaparece Aparece a verdadeira Vou mandar você Ver se a gente consegue Dar um peteleco nela Errou Vamos, senhores Vocês foram contratados Pra uma Pra uma função Vai lá Pay, 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 pay Bate Porra, bate nela, parceiro Ela tá inimiga agora Não tô gostando disso Acertei É ela? Essa é a verdadeira? Não sei se é, mas tá tomando dano Zumbaria perversa Donzela em apuros Zumbaria perversa Queridão, sobe Donzela em apuros provavelmente significa que ela é essa, né? Mas eu não posso atacar Ou posso? Bom, tá no necrótico Vai Não sei, hein, tô achando que ela é essa, hein? Mas se eu matar essa Se eu der uma pancada nessa e matar E não for ela Eu matei a menininha que eu queria salvar É uma vacilo Então vamos continuar flechando ela Não há movimento suficiente Ok Flecha daí mesmo 10 de dano, tá bom Corre Berg Ah, tô falando que ela Ele vai bater nela Ah, são eles que veem assim Eles veem ela como Como Vermelha Pode ser isso? Não, eu tô vendo também E agora? Ataco ou não ataco? Cara, ela usou uma magia chamada Donzela em apuros Cara, tem toda a cara de que é isso Vai filhão Vamos ver Se bem que ela não tá atacando Errou Mais uma zombaria perversa E garras Isso, vamos lá meus ogros Vamos lá meus ogros Detonem ela Você avança Você não tem muitas opções mais Errou Eu podia matar ela Mas eu quero Eu não vou fazer isso Eu acho que É aquela ali mesmo Eu acho que os ogros vão acabar matando a Meirena aqui Esse ogro aqui ó Esse ogro vai atacar ela Mas pelo menos ele ataca, não eu Vamos ver Fei Erro crítico Feiii E isso? Um Brauma Cara, chamar os ogros foi a melhor coisa Essa luta sem eles ia ser ingrata hein Vamos ver Vamos ver o que que a Meirena faz Nada De novo o círculo de megeras Ela tá invisível aqui A gente vai ter que de novo detonar as megeras Mas talvez seja mais fácil dessa vez Uma já sumiu Uma já sumiu Surgiu ela ali E você corre né Berg Você corre Berg Não deixa ela ficar perto de você não Tem alguma outra pra cá? Ou só tem essa? Só tem essa Então tu vai pular o mais longe possível Toma! Desacordada Vamos chegar pra perto e Flecha nela Erro crítico Errou! Não fi, vem tacar essa aqui Matou a Meirena Ai velho Que vacilo Que vacilo Por um lado tinha sido legal Chamar os ogros mais Por outro Por outro não Encerra o turno Agora tu ataca essa aí Que sobrou né filhão Nossa, coisa linda Espere! Espere! Espere só um pouco Me matando É uma perda de tempo Eu vou encontrar um jeito para retornar Sempre tem Sempre vai Mas É É Não Então, como é que Nós somos civilizados Eu tenho algo que você quer Deixa ela falar Eu sei que eu gostei Eu posso lhe dar o poder Qualquer coisa que você quer Não Você quer ser mais forte Mais um ponto de habilidade? Deixe-me ir Concordo contigo Ela já arrancou meu olho Eu também O que vai ser, Petal? Eu vou sobraram seus Falaram Descobram Pelo menos Encerrar eles E depois Esquerda Necrótico nela Dona o necrótico nela Quanto que ela tá de vida? Um de vida. Vou atacar aqui em cima que tá mais fácil. Boa! Valeu, meus amigos, ogros. Muito obrigado aí pela ajuda. E a gente pode chamar de novo, será? Não há mais de alguns peques. Eu tenho medo que a spread é o mais inadequado. O que é que a batalha está acontecendo? Se você me ajudar em outra batalha, eu vou pagar 500. Gostei, 500 é barato. A gente não tem usado praticamente de gold pra nada. E eles são úteis. Eu acho 500 bem em conta. Olha quanto eu tenho. 4.000 e brau. Não tô usando e cheio de loot. Pô, Meirina, eu tentei te salvar, apesar de eu ser malvado. Medalhão da Meirina. Uma pedra silvestre? Essência de pedra silvestre. Vamos extrair os ingredientes aqui. Desgraçado. Opa! Olha aí, ó. Só nela foi 1.300 de gold. E mais poção de invisibilidade, poção de salto glorioso, veneno de drol, veneno básico, pergaminho de arma... Nossa, foi bom demais. E até essa parada aqui que... Pode ser bastante útil. Tá ali, peraí. Peraí, peraí. Eu quero passar, principalmente... Esse aqui pode ser útil pro... Nosso amigo, Gale. Vamos ver se é melhor do que o que ele tá usando. Ele tá usando um que dá... Criar água. Mas esse aqui... Ele não usa armadura. Então, ele tem a resistência inabalável, mais 2 de bônus em testes de resistência. Eu acho que pode ser mais útil do que criar água. Se bem que criar água foi bastante útil. Mas na maior parte do tempo, esse aqui vai ser mais útil. Não vamos jogar fora o dançarino da chuva, mas... Útil. E... Tinha mais uma coisa. Não tinha mais uma coisa nova dessa? Aqui, ó. Talismã opaco. Tem mais alguém que tá sem... Colar? Sempre que o usuário é curado, a arma fica com veneno. Essa é maravilhosa pra ela. Não provoca a tática de oportunidade. Esse é de curar. E esse é do boost. Não, eu acho que... Acho que tá legal. Eu acho que esse pingente aqui não é tão bom. Só se eu ficar morrendo. Mas eu acho que a gente conseguiu lutear tudo. Conseguiu destruir a bruxa. Não sei como é que a gente vai conseguir sair daqui. Não tô vendo nenhuma saída fácil. Só abismos. Ah, tem uma porta. Eu acho que a porta é a saída. Vamos na porta. Eita! Tem muito lute aqui dentro. E aqui, aparentemente, deve ser a saída da parada. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, galera. Esse vídeo ficou gigante. Mas ficou muito legal. Me amarrei demais na missão da bruxa aqui. Apesar de eu ter perdido meu olho. Apesar de eu ter passado mal pra vessa. Vamos que matamos ela. Nos vingamos. E agora a gente vai seguir pra próxima missão. Já nos aproximando a cavalo aqui do nível 5. Beleza? Um grande abraço a todos. Até a próxima. A gente se vê amanhã às 3 horas. Quer dizer, daqui a 2 dias às 3 horas. Ou então daqui a 3 segundinhos. Se você estiver com a maratona ligada. Beleza? Então sempre siga a nossa playlist aí. Pra você poder maratonar. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.